O equipe está o mais longo, 6 horas e 2 minutos. A gente vai conseguir ver do Brasil mais ou menos 2 horas. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou a Fátima de Melo. Nesse episódio de podcast, eu converso com o professor de Física e Astronomia e chefe de Divisão de Práticas Inovadoras da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre, Ayres Pergentino da Silva, sobre o eclipse parcial lunar que vai acontecer nesta sexta-feira e será o mais longo, em 580 anos. Nesse bate-papo, Ayres Pergentino comentou que o melhor ponto de observação será na região norte do país e deu dicas de como aproveitar melhor o espetáculo. Então, vem comigo nesse bate-papo que foi super interessante. Este eclipse lunar será um dos mais longos, não é isso, do século? Isso, é verdade, é verdade, é um dos mais longos. Vamos começar um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais sobre os eclipses, porque assim, eles acontecem há milhares de anos, desde o surgimento, inclusive, da própria planeta Terra e da Lua, para a gente entender um pouquinho como é que é o contexto, para a gente chegar até a questão da duração, porque esse em particular é um dos mais longos do século. Ótimo. Então, vamos lá, o que é um eclipse? Para que ocorra um eclipse, a gente precisa formar uma sombra, por isso que existe o eclipse solar e o eclipse lunar. Então, quando os astros se alinham, a gente está falando aqui de três astros em particular, está falando do Sol, da Lua e da Terra. Então, são esses três astros que nós vamos levar em consideração aqui. Lógico, existem eclipses em todas as situações em que ocorre a sombra. Então, no caso de eclipse solar, quando é que é um eclipse solar? Então, a Lua fica, se projeta na frente do Sol, tapando a sua luminosidade. Então, para que ocorra um eclipse, precisa ter um alinhamento entre esses astros. Então, no caso do eclipse solar, a Lua vai ficar na frente do Sol. Quando é lunar, é o oposto. É a Terra que vai ficar na frente, impedindo que os raios solares cheguem até a Lua. Ah, entendi. Então, para que ocorra um eclipse, exatamente precisa ter essa formação de sombra, né? E tem o eclipse parcial e o total, né? Exatamente. O que é um eclipse parcial e o que é um eclipse total? Aí, nós estamos falando de sombra. O que é a sombra? Na sombra, nós temos duas regiões básicas. A umbra e a penumbra. A umbra é a parte mais escura da sombra. E a penumbra é a parte mais clara. Por isso que alguns eclipses são considerados penubral, quer dizer, parciais, ou umbral, que são eclipses totais. Esse eclipse, em particular, agora do dia 19, a madrugada do dia 18 para o dia 19, ele é um eclipse, apesar de boa parte da Lua estar sendo coberta, mas não totalmente. Olha só, é muito, hein? 97% da Lua vai estar sobre a umbra. Mas como não é 100%, ele não pode ser considerado no eclipse total. E ela vai ganhar uma aparência avermelhada, isso? Vai. Vai ganhar uma aparência avermelhada. Por quê? Porque os raios solares, eles tendem a formar o espectro de cores mais próximo do vermelho, principalmente quando ele está atingindo a superfície solar. Isso também tem várias interferências. Tem a questão da luminosidade, da questão da luminosidade da terra, uma região mais clara, por exemplo, ou uma região mais escura. Estou falando de poluição luminosa, né? Porque nas cidades, como elas são mais luminadas, a coloração fica um pouco diferente do que uma região mais rural. Que a coloração vai ficar diferente devido a essa interferência da atmosfera, na verdade. E aí entra outros elementos também, como poeira, como poluição, fumaça e tudo mais. Professor, e esse fenômeno, ele vai poder ser visto de onde? Então, ele é melhor visto, no globo terrestre inteiro, ele vai ser melhor visto exatamente dos Estados Unidos. A região da América como um todo, ele vai ser bem visível, mas nos Estados Unidos ele é mais visível ainda. No Brasil, nós teremos a visibilidade. Mas nós temos um problema, porque assim, como o eclipse vai começar um pouco tarde, a parte da Lua, ela já vai estar no seu ocaso. O que é o ocaso? É quando ela já está próxima do horizonte. Então, a gente vai conseguir ver do Brasil mais ou menos duas horas. O eclipse acontece em seis horas. Olha só, o eclipse é o mais longo, seis horas e dois minutos. O segundo mais longo vai acontecer... Deixa eu ver, até fiz algumas anotações aqui. O segundo mais longo, ele vai acontecer em dois mil e trinta e nove. Só que ele vai ser só de seis horas. Aham. Então, esse realmente é considerado o mais longo, que vai acontecer exatamente seis horas e dois minutos. Agora é interessante a gente entender por que alguns eclips são mais longos e outros eclips são mais curtos. Por que que isso acontece? Isso é particular da física celeste. A Lua e a Terra, elas não estão em distâncias iguais. A Lua não está um círculo perfeito, né, circulando a Terra. Ele faz um eclipse, uma elipse. O que é uma elipse? É um pequeno achatamento nessa curvatura do movimento de translação da Lua ao redor da Terra. Isso acontece também no Sol, viu? A forma como a Terra gira ao redor do Sol, ela não é um círculo perfeito. É uma elipse. O que é uma elipse? Ela tem uma região que ela vai estar mais próximo do Sol e uma região que ela vai estar mais longe do Sol. Da mesma forma, a Lua. Tem uma região que a Lua está mais próxima da Terra e outra região que a Lua está mais afastada da Terra. Aí nós temos os seus nomes, né? Quando a Lua está mais próxima da Terra, nós chamamos de Perigeu. E quando ela está mais longe, nós chamamos de Apogeu, que é mais distante, né? A Apogeu. Então, por que que ela é mais longa? Esse eclipse, em particular, a Lua vai estar no seu Apogeu, quer dizer, numa região mais distante. Então, a sombra, ela vai percorrer uma área maior, né? Que o movimento vai ficar um pouco mais lento também. Olha que lindo. Devido a essa distância, né? Por exemplo, quando a Terra está ao redor do Sol, no movimento de Periélio, aí a gente está falando de próximo do Sol, Periélio. O movimento de Periélio, ela está com maior velocidade. No momento de Periélio, ela está com menor velocidade, ela está mais distante do Sol. Como eu falei, são questões mais físicas, né? Mais complicadinhas de se entender, mas faz parte de toda a dinâmica celeste para a gente entender essa questão da duração. Mas é fascinante. Por que alguns eventos são mais longos e outros não. E, professor, a visibilidade, ela depende de algumas condições? Sim, sim, sim. A gente está falando de, por exemplo, aqui na minha região, no Acre, a gente está num período de bastante chuvas, né? Conhecido popularmente aqui como inverno amazônico. Essa época do ano acontece muitas chuvas, então, assim, a chuva pode atrapalhar a observação, né? Qual é o melhor lugar para se observar no Brasil? Então, você precisa ir, pelo menos, para um lugar mais afastado, né? Não muito próximo à luminosidade da cidade, porque a luminosidade da cidade atrapalha a observação, certo? Então, também contar um pouco com a sorte, né? Como eu falei, devido à questão das chuvas, né? Se você achar um lugar mais alto, melhor ainda, porque, como eu falei, a Lua vai estar no seu ocaso. Então, assim, as regiões mais altas é melhor para você observar, porque você consegue ver melhor o horizonte do que nas regiões mais baixas. Então, se você estiver numa região mais alta, é bem interessante, montanhas, prédios e tudo mais, é melhor para você observar, porque você consegue ver melhor a linha do horizonte. Ah, sim. E, assim, o eclips vai começar mais ou menos, é, quatro horas, o horário de Brasília, né? Aham. Ele vai começar mais ou menos umas três horas, alguma coisa, o horário de Brasília, e aí ele vai se encerrar já do dia. E aí a Lua já tem se pondo, né? Já tem se posto, no caso, né? Já tem chegado o seu ocaso. Então, por isso que não dá para ver o eclipse total. Não vai dar para ele ver total, porque ele ainda vai estar eclipsando quando ela se pôr. Parece que o pico vai acontecer às seis horas da manhã. Exatamente. Aí, nesse horário, a Lua já tem se posto, né? No caso, no Brasil. Agora, algo interessante, para se observar junto com a Lua, essa madrugada do dia 19, temos outros astros interessantes para a gente observar. Olha, cara. A gente consegue ver Órion com uma magnitude muito interessante, né? A constelação de Órion. Que lindo. Onde ficam as conhecidas Três Marias, né? Então, que é, na verdade, o Cinturão de Órion. Que são as estrelas Aunilã, Aunitaca e Mintaca. Então, você consegue ver essas três estrelas do Brasil inteiro, dá para você observar. E algo em particular, uma estrela muito brilhante, a gente vai conseguir ver nessa madrugada do dia 19. Que é a estrela Aldebaran, também conhecida como Olho de Touro. Ela é a estrela mais brilhante da constelação de Touro, certo? E, além de Aldebaran, você também consegue ver um aglomerado de estrelas, chamado de Pleiades. Ah, tá. Então, sete estrelinhas, na verdade, são nove, mas são sete estrelas melhores visíveis ao olho nu. Elas ficam bem agrupadias, um do ladinho da outra. Essa época que a gente está tendo, mais ou menos, já Lua cheia, próximo da Lua cheia, é mais complicado de você observar. Mas, assim, quando a Lua começar a minguar, a gente consegue ver melhor as Pleiades, dá para a gente ver melhor o céu, porque ele fica um pouco mais escuro. E a constelação de Touro, eu estava vendo aqui, que durante a Eclipse a Lua se move pela parte ocidental da constelação de Touro. Exatamente. Por isso que eu falei, que algo bem interessante é você observar para a estrela Aldebaran, que é a estrela mais brilhante da constelação de Touro. Nossa, é um espetáculo, né? A Lua vai estar exatamente formando o seu Eclipse, exatamente quando ela estiver passando para a próxima constelação de Touro. Nossa, isso é de uma beleza, né? É um espetáculo. É verdade. A astronomia é algo que fascina todos nós, né? As crianças ficam encantadas com a astronomia, né? Quando eles começam a ficar mais adultos, eles vão perdendo mais o fascínio. Mas, assim, as crianças são uma loucura pelas estrelas, pelas constelações, saber o nome dos planetas, saber como é que acontece tudo isso. E quando eles vão crescendo, elas vão perdendo mais o interesse. Mas, assim, é interessante a gente estimular, principalmente desde criança, os nossos adolescentes, que já estão mais adultos, a observar mais o céu, olhar, contemplar mais o céu, que é algo que muita gente já parou de fazer. Mas, assim, quando um adulto gosta muito de tecnologia, e ele gosta muito de ficar mexendo no celular, nós temos outros elementos que também ajudam na compreensão da astronomia. Nós temos diversos aplicativos que fazem a simulação do céu, que você pode baixar no seu celular, inclusive para pessoas leigas que elas não conseguem identificar as estrelas no céu, ou identificar os planetas no céu, porque eles estão visíveis. Nessa época do ano, a gente consegue ver Saturno, a gente consegue ver Júpiter, a gente consegue ver Vênus. E, às vezes, as pessoas não conseguem identificar porque elas acham que são estrelas. Então, se você baixar um aplicativo, existem vários aplicativos que fazem a simulação do céu, são chamados cartas celestes, certo? Então, você baixa um aplicativo e aponta para o céu, e ele vai te mostrar cada um daqueles pontos brilhantes. É bom para você estudar, para você contemplar, para você entender melhor o universo, entender melhor o contexto da Terra, porque a Terra está no processo maior, dentro desse universo maior, compreender melhor a nossa posição no universo, e a nossa importância dentro dele é muito importante. Olha, professor Ayres Pergentino da Silva, estou encantada aqui com a sua explicação. E a gente está falando aqui, para o pessoal da Amazônia, e a região norte é uma região privilegiada, para ver esse... Sim, 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 na minha região é uma região bem privilegiada, se a chuva não deixar, né, se o céu estiver bastante aberto, não estiver nublado, a gente vai conseguir. Eu estaria com os meus telescópios a ponto, observando exatamente esse eclipse no dia 19. Ótimo, maravilha. Professor, tem mais alguma coisa que o senhor acha importante falar, que a gente não tenha, que eu não tenha perguntado, que eu não tenha falado? Para serem interessantes, assim, para as pessoas que estão interessadas em entender melhor esse eclipse, existem vários canais no YouTube de pessoas que falam sobre os eclipses, existem também os mapas de visibilidade, para você ver como é que vai acontecer a visibilidade e o horário de cada um, o horário de Brasília, no caso, de cada um das posições do eclipse, você pode só pesquisar mapa de visibilidade na internet, você vai achar. Se você quiser saber um pouco mais sobre astronomia, você pode visitar. Agora, boa parte dos planetários já estão abertos no Brasil, né, porque nós estávamos parados com relação à pandemia, então alguns já estão iniciando o seu processo de abertura, de receber o público com segurança e tudo mais, então é importante que as pessoas voltem a visitar esses ambientes, que são ambientes de aprendizagem, certo? Se você tiver medo de ir enfrentar a fila ou enfrentar pessoas, né, que existe isso realmente, devido à pandemia que deixou as secularas grandes na população, você também tem a possibilidade de usar a tecnologia, como eu falei, a seu favor. Existem diversos programas na internet, como o Stellarium, que é um programa público, e ele consegue fazer a simulação do céu exatamente como se você estivesse observando lá fora, né, ele vai criar uma espécie de planetário no seu computador. E aí você consegue exatamente fazer, entender melhor como é que acontece, né, você pode simular os horários também, dá para você ver exatamente como é que vai acontecer o equipe. Nossa, professor, a gente só tem que agradecer. E eu que agradeço vocês sempre que são parceiros para a divulgação da ciência, da tecnologia, de ações inovadoras, exitosas, das nossas instituições, né, a escola está para isso, né, para que os alunos compreendam melhor, né, a educação no Brasil, ela tem avançado, nós temos avançado com diversas frentes, né, o Brasil não parou com relação à pandemia, os meninos, os nossos alunos continuaram estudando, isso é importante, né, e é importante para o futuro, né, o próprio futuro da nação. Nós precisamos de pessoas capacitadas, de pessoas estudiosas, de pessoas interessadas que possam fazer com que o nosso Brasil cresça e avance, né. E isso dá tanta esperança para a gente, né. Exatamente, é porque o aprendizado é a única coisa que nós levamos desse mundo, né, você não leva a nada, só o conhecimento que você adquiriu aqui, as suas experiências, as suas interações entre as pessoas, o seu histórico de vida, aquilo que você conquistou, aquilo que você consegue levar. Oh, isso mesmo. O restante a gente deixa tudo, né. Deixa. Professor Ares Pergentino da Silva, sempre que o senhor quiser, os microfones estão abertos, é um prazer muito grande ouvir o senhor, viu. Muito obrigado, a gente pode depois conversar um pouco mais sobre astronomia, nós temos as semanas seguintes, nós vamos ter chuva de meteoros. Olha. Né, então é interessante, principalmente durante a madrugada, na constelação de Leão a gente está tendo uma chuva de meteoros bem pontual, que dá para você observar em torno de 4 a 5 meteoros por hora, né. Tudo em astronomia é muito lento, tá. Perfeito. É porque, assim, para você ver 4 meteoros, assim, de uma hora, né. Não é uma intensidade grande como a gente vê no filme e tudo mais. Aham. Né, como eu falei, procurem um local de, para quem gosta de astronomia, procurem um local de aprendizado como os centros, os grandes centros das universidades, né, onde tem pessoas habilitadas na área da física, na área da astronomia, para que você possa aprender mais, que encanta muito, né. É verdade. Pátio, eu que te agradeço, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.